Não de fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigi e navegar Desvia das perras bravas Da maré forte do mar Não de fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigi e navegar Desvia das perras bravas Da maré forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar E sabe amar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Trabalhei a semana inteira Numa xanga que arrumei E pra depois Gançar na farra Tudo que eu arrecadei Mas não me importa Quanto gasto Sou feliz E na semana que vem Passo de novo O que eu fiz Sou meio louco Pagaceiro 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 Eu não quero Trago regraça Se é bobar Eu quero Que é batas Que faço Sem dedo Chorar Não chora Minha China Véia Não chora Me desculpe Se eu lhe esfolei Com minhas esforas Não chora Minha China Véia Não chora Encoste a cabeça No meu ombro Vem que o paz Até consola Fui criado Meio chucro Eu não sei fazer carinho E se acordar De pé trocado Eu taco fogo No ninho Eu já vi chover Três dias Só pra pagar O teu braço Mas se a China For embora Eu passei Voltar A laço Pagaceiro 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 Eu não quero Trago regraça Se é bobar Que é batas Que faço Sem dedo Chorar Porque Sou meio Pagaceiro 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 Teu amor Me dar explicação Quero encontrar Na detrás Pra acalmar Meu coração Saudade Oh, paixão Pra curar Essa doença Teu amor A recompensa O remédio É o garrafão Hoje eu vou Estou na sua casa Me espere No portão Coração Desarrumado Oh, mundão De solidão Eu juro Que me arrependi Falta você Perdoar Não aguento Esta saudade Esse amor Vai me matar Sou passarinho Que voa Querendo voltar Do ninho Na escuridão Da noite Bem longe Dos teus carinhos Eu já procurei Abrigo Nos braços De outra pessoa Deus se não Briga comigo Por quê? Se você ama Perdoa Deus se não Briga comigo Se você ama Perdoa Onde eu vou Na sua casa Me espere No portão Coração Desarrumado Oh, mundão De solidão Eu juro Que me arrependi Falta você Perdoar Não aguento Esta saudade Esse amor Vai me matar Sou passarinho Que voa Querendo voltar Do ninho Na escuridão Da noite Bem longe Dos seus carinhos Eu já procurei Abrigo Nos braços De outra pessoa Deus se não Briga comigo Se você ama Perdoa Deus se não Briga comigo Se você ama Perdoa Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você Estou na tua casa Quero ir ao cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você Veja de mania Toda dengosa Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber O que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você Estou na tua casa Quero ir ao cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você É Onde é lindo demais A paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia Hoje eu vou beber Tão escabriado Se eu falar bobagem Devo ser pelado Porque são sintomas De um apaixonado A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia Hoje eu vou beber Tão escabriado Se eu falar bobagem Devo ser pelado Porque são sintomas De um apaixonado Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei ficando fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da coxia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando com os compromissos Foi por causa dela que andei jogando dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu comei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que parem dela Vou ficar com ela Porque sem ela não sou ninguém Pois é linda demais Como eu sempre falo De Porto Velho a Porto Alegre Fica amor, por favor, não me japo Ah, fica junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo Amor é melhor Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me japo Fica amor, por favor, não me japo A ficar junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, por favor, não me japo Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Me espere no portão Coração desarrumado Como um dão de solidão Eu juro que me arrependi Eu juro que me arrependi Falta você ver do ar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama a pessoa Vê se não briga comigo Se você ama a pessoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um dão de solidão Eu juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama a pessoa Vê se não briga comigo Se você ama a pessoa Tá tudo bagunçado Bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa O trem tá feio Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa O trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa A pessoa mais querida A pessoa mais querida A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada Comigo Não sei por qual razão Lá em casa O pau quebrou Já deu separação Que eu vou beber Mais cinco Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa O trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa O trem tá feio Eu vou contar pra vocês Olha Eu vou contar pra vocês Porque vocês são as minhas amigas E de amigo não se esconde nada Minha casa Minha casa é um jardim Mas está faltando a flor A minha cama tá fria Sem o teu calor Meu peito apaixonado Tá sentindo grande dor Se meu bem não voltar Eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado Tudo bagunçou de vez Lá em casa O trem tá feio Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa O trem tá feio Eu vou contar pra vocês Fica comigo, meu amor Fica comigo Que o meu amor Por você é tão profundo Fica comigo, meu amor Fica comigo Fica comigo Que é melhor pra todo mundo Minha querida Se eu perder o teu amor Eu vou perder A minha felicidade Eu posso até Me transformar num tipo à toa E perturbante E perturbante Na nossa sociedade Fica comigo Fica comigo Meu amor Fica comigo Que o meu amor Por você é tão profundo Fica comigo Meu amor Fica comigo Fica comigo Fica comigo Que é melhor pra todo mundo Assim dizia o poeta Nino Paz Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Que o meu amor Por você é tão profundo Fica comigo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o teu amor Não quero ver você sofrendo também Seremos vítimas de um destino cruel Dois corações que não vão amar mais ninguém Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Coisa linda demais Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Ui, ha, 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 rrr, bim Vamos sim, bó Eu não vou mais ser Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor nunca viveu pra mim O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhando pra mim A tua promessa esquecer não consigo Vem bailar comigo do começo ao fim Será que agora por outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu teu pai preferido Vem bailar comigo Pois eu já não li para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu paro sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhando pra mim A tua promessa esquecer não consigo Vem bailar comigo do começo ao fim Será que agora por outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu teu pai preferido Vem bailar comigo Pois eu já não li para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu paro sou eu Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocinam churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lanche É o cabeça branca O champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece Mas o dono da lanche É o cabeça branca O champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga O Valdir Pazza nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocinam churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lanche É o cabeça branca O champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga Alfaça nunca aparece Mas o dono da lanche É o cabeça branca O champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga O Valdir Pazza nunca aparece Música Pazza nunca aparece Eu não morri de paixão, agora estou numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Eu não morri de paixão, agora estou numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Quando eu me separei, sofri uma barbaridade Eu bebi, ademais, nos bares da cidade Eu fiquei sem amor, remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo, na sua bondade Me mostrou o caminho, da minha felicidade Agradeço aos amigos, por tanta lealdade Eu não morri de paixão, agora estou numa boa Amando de montão, uma outra pessoa Alô, mestre juvenil Em que cidade nós estamos, mestre? Blumenau E como é que é a música oficial de Blumenau? Como é que é? Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui E como é que é? 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 Durante semana nós estamos, gostando de ver, Ui, ui E como é que é? 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 Olha quem tá feliz foi o barulho, coisa linda demais Louça comigo, Porto Alegre Morena dance, devagarinho, esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho, que eu adoro, encabulada você olha pra mim Morena dance, devagarinho, esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho, que eu adoro, encabulada você olha pra mim Eu acho lindo você dançando e apertando a minha mão Do teu jeitinho de menininha, uma joinha do coração Eu acho lindo você dançando e apertando a minha mão Do teu jeitinho de menininha, uma joinha do coração Morena linda, no fim do baile Pergunto ainda, quero saber, cê vai comigo, segui juntinho Meu amorzinho, eu preciso de você Morena linda, no fim do baile Pergunto ainda, quero saber, cê vai comigo, segui juntinho Meu amorzinho, eu preciso de você Viajaremos por toda parte Fazendo arte por onde andar Tenha certeza, minha querida Que a tua vida vai melhorar Viajaremos por toda parte Fazendo arte por onde chegar Tenha certeza, minha querida Que a tua vida vai melhorar Eu te quero tanto, mas você tem amor E não vive bem Você me quer tanto, mas vive com ele É infeliz também Ficar com você e nunca lhe perder É o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz Então, deixa de fazer Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe de ele Que eu deixo dela E fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Eu te quero tanto, mas você tem ouro e não vive bem Você me quer tanto, mas vinte com ele é infeliz também Ficar com você e nunca lhe perder é o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você O amor é coisa linda e nós devemos cultivar O amor é coisa linda e nós devemos cultivar E este chote dá saudade, eu e tu vamos dançar Esse chote dá saudade, eu e tu vamos dançar E este chote dá saudade, eu e tu vamos dançar E este chote dá saudade, eu e tu vamos dançar E este chote dá saudade, eu e tu vamos dançar E este chote dá saudade, eu e tu vamos dançar Tomara que este chote dá saudade, eu e tu vamos dançar Tia Cláudia Ao ler a barra do dia Me escramoça uma ansiedade Ao ler a barra do dia Me escramoça uma ansiedade Eu te aperto contra o peito Já morrendo de saudade Eu te aperto contra o peito Já morrendo de saudade Uma noite é muito escassa Pra dizer tudo o que eu quero Uma noite é muito escassa Pra dizer tudo o que eu quero Por da noite em outro baile Com certeza te espero Por da noite em outro baile Com certeza eu te espero Alô pessoal de Viamão Aquele abraço Levantando peros e no erro berra Batendo sincero sobre o pastorei Retombou-me se se bem golpeando o laço Se já me eu ficasse atirando o trem Cedei o meu mate bem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia Num condom de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manha fria Puro no Brasil, arisco e ligeiro Aqui nos puxelos no meu cusco amigo Arroteando tropa no berro e no poise Arroja de valente a campear comigo Quem tem fé no braço amado é pra chucheira Retombou-me a água escasso sobre o tirador Já cai a carga do centro da mangueira Pronto com a peixeira do peão castrador Ao cair a tarde agarrei a cojona E fiz a sorona ecoar no espaço Depois destilhei uma égua na zona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei meu braço e mandei meu dobrado Calei o zebu que já bolhou verrando E pouco segundo levantou castrado Foi batendo chip e saiu o tropicão A cachaça na guampa reluz na memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estança Itacuruvi Cê tem mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu o tição Castração mapeado outra igual não tem Este é o ritual aqui do meu origão Ao cair a tarde agarrei a cojona E fiz a sorona ecoar no espaço Depois ensinei uma égua na zona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei meu braço e mandei meu trançado Calei o zebu que já bolhou verrando E pouco segundo levantou castrado Foi batendo chip e saiu o tropicão A cachaça na guampa reluz na memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estança Itacuruvi Cê tem mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu o tição Castração mapeado outra igual não tem Este é o ritual aqui do meu rincão Alô pessoal do Iguaíba Aquele abraço, minha simpatia tá por aqui Segunda princesa Todo grupo do Iguaíba, aquele abraço Eita nóis, coisa linda Quem tá feliz dá um gritão aí que eu quero ouvir